Hoje eu não tô afim de sair Sem você não sei me divertir Mas eu fico pensando e se eu não vou Eu tô vendo as horas passar E aqui dentro tudo faz lembrar E seu cheiro frutado no meu cobertor E já é madrugada, já boto desespero Não vou ficar em casa pra ver se eu Vai que a gente se muda Numa balada no meio do plano Era meio travado, coração apertado E se der um sorriso não vou resistir Só pra ficar dizendo o que queram pra mim Se esperou E tava com saudade, amor Vai que a gente se encontra de novo Hoje eu não tô afim de sair Sem você não sei me divertir Mas eu fico pensando e se eu não vou Eu tô vendo as horas passar E aqui dentro tudo faz lembrar Tem seu cheiro frutado no meu cobertor E já é madrugada, já boto desespero Não vou ficar em casa pra ver se eu Não vou ficar em casa pra ver se eu te esqueço Eu meio travado, coração apertado Se der um sorriso não vou resistir Só pra ficar dizendo o que queram pra mim Só pra ficar dizendo o que queram pra mim Que me esperou Que tava com saudade, amor Ai, uou, uou, uou Ai, uou, uou Tchau, tchau, tchau